Esse é o Ancapso, e nós vamos falar agora do empréstimo para a Argentina que o Lula pediu no BRICS, e que no BRICS não caiu nesse papo não, né, bicho? E aí, sabe o que vai acontecer? Vai sobrar para a gente mesmo. O Lula falou que ele mesmo vai emprestar para a Argentina. Olha só a merda que está acontecendo, né? Essa notícia foi sugerida por desempregado do estadistão, porém Ancap, contador libertário 2.0 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Argentina, vocês sabem, está com um problema. Não tem dinheiro, não tem dólar, não tem reserva externa, né? Dinheiro deles lá, o peso argentino, eles imprimem o quanto que eles queiram, mas eles não têm dólar. E aí, eles ficam nessa eterna luta para conseguir mais dólar. Conseguiram um empréstimo do FMI, só que não pagaram o empréstimo do FMI, e o FMI está arriscado cortar as parcelas que faltam no empréstimo, porque, lógico, emprestar dinheiro para caloteiro, dá nisso daí. Como que a Argentina chegou nessa posição? A gente já explicou mais de uma vez aqui. Infelizmente, é a posição que nós estamos caminhando para ela também. Primeiro passo é governo gastar demais, governo gastar mais dinheiro do que arrecada, do que tem capacidade de gerar. E não basta aumentar imposto para arrecadar cada vez mais. Por quê? Porque a sociedade tem um limite, meu amigo. A sociedade é finita, ela consegue gerar, ela consegue ser explorada até um certo ponto. A partir dali, ela morre. E é o que aconteceu na Argentina. O governo cresceu, 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 ficou um carrapato deste tamanho para um boi desse tamanzinho aqui. O boi está morto, não gera mais recurso para o Estado. Mas o pior não foi nem isso. Isso daí, lógico, foi muito ruim, mas além disso, a Argentina resolveu fazer o quê? Como ela gera dinheiro, ela imprime pesos para pagar a conta do Estado, pagar salário de funcionário, esse tipo de coisa, isso gera inflação lá na Argentina. Vocês sabem, inflação é decorrência. Na verdade, a inflação já é, o momento que o governo imprime dinheiro, que ele cria dinheiro novo, já é a inflação. O aumento de preços é meramente a consequência disso. O pessoal chama de inflação o aumento de preço, mas são duas coisas diferentes. Uma coisa é o aumento de preço. É quando o preço aumenta. O preço era tal, aumentou. É isso daí. A inflação é quando o governo infla a base monetária. Isso é inflação. O governo aumentou a base monetária, imprimiu dinheiro. E quando a gente fala em imprimir dinheiro, não é fisicamente imprimir dinheiro. Não precisa imprimir fisicamente. A maior parte do dinheiro hoje em dia é um número no banco de dados lá do banco. É só o governo ir lá e botar números lá no banco de dados, ele já cria esse dinheiro do nada. E no que ele faz isso, ele gera inflação. Por quê? Porque o dinheiro não tem valor. Ele vale pelas coisas que você compra com esse dinheiro na sociedade. Então, se as coisas que você pode comprar com dinheiro na sociedade não mudaram, e não mudaram de ontem para hoje, continuam as mesmas coisas que tem para vender em todas as lojas e coisa e tal, mas agora tem mais dinheiro, porque o governo criou dinheiro do nada. O que acontece? Agora o dinheiro vale menos, porque ele equivale àquelas coisas que são feitas pela sociedade. Ele equivale ao que tem para vender no mercado. Então, como isso não mudou e você imprimiu mais dinheiro, automaticamente agora o dinheiro vale menos. As coisas estão mais caras agora. Então, é isso que acontece com a Argentina. Aí o que a Argentina fez? Ah, uma ideia brilhante. Mesma ideia que o Haddad teve aqui. Vamos taxar exportações. Por que isso é bom? Porque você taxa a exportação, você incentiva a sua indústria, o seu produtor local, a não vender para o exterior, a vender no mercado interno. Isso gera excesso daquele produto no mercado interno e cai o preço. Olha que maravilha. Resolvido o problema da inflação e o governo ainda ganhou um dinheirinho, porque ele ganhou um imposto na hora da exportação ali. Então, ou seja, só uma coisa linda para o governo. Eu ganho dinheiro e ainda resolvo o problema da inflação. Só que essa solução é uma solução de merda. Por quê? Porque rapidamente o produtor local se desinteressa por produzir, porque ele ganhava dinheiro exportando. Agora que ele tem que vender no mercado interno, ele já não ganha mais tanto dinheiro. Então, ele desiste de produzir. Então, esse efeito sobre a inflação é muito pequeno. E como ele deixou de exportar agora, o que acontece com a Argentina? A Argentina não recebe mais dólar. A Argentina sempre foi muito forte na mesma área que o Brasil, que é agropecuária, vender trigo, vender carne, vender um monte de coisa para o exterior. Tudo isso, o Alberto Fernandes colocou barreira para vender. Por quê? Porque ele queria diminuir o preço no mercado interno. E aí, o que aconteceu? Ferrou a Argentina completamente. A Argentina não tem dólar. Por quê? Se você não vende nada para o exterior, quando você vende para o exterior, você recebe dólar por aquilo que você vendeu. Se você não vende nada, você fica sem dólar. Aqui no Brasil, nós temos, felizmente, um superávit muito grande nisso por conta do agro. Vendemos um bocado de soja para o mundo todo, vendemos outros insumos para o mundo todo. Então, a gente tem dólar sobrando. Não temos problema com dólar. Temos até uma poupança razoável em dólar. A Argentina se ferrou. Mas aquilo que eu falo para vocês, essa poupança que o Brasil tem aqui, eu já mostrei um gráfico. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás falando essa mesma história. E eu mostrei um gráfico como que isso acaba rápido. Meu amigo, se a gente começar nesse esquema do Haddad de taxar exportação porque melhora, arrecada mais e coisa e tal, cara, rapidinho essa reserva que o Brasil tem acaba, meu amigo. A gente está bem. Porque no momento a gente está vindo de governos mais à direita, governos que pregavam o Estado menor, gastar menos dinheiro e coisa e tal. Isso sim. Agora, se mudar do jeito que o Lula está mudando, rapidinho acaba. Rapidinho a gente está indo para o caminho da Argentina. Então, a Argentina não vende nada para fora, não recebe em dólar, não tem dólar para comprar outras coisas. Porque algumas coisas ela precisa comprar. Ela precisa comprar petróleo, ela precisa comprar um monte de produtos que são vendidos no mercado global. E no mercado global só se usa dólar no final. Aí que você vê também esse pessoal todo falando não porque vamos parar de usar o dólar, vamos usar o yuan, vamos usar não sei o que lá. No final das contas, não vai fazer diferença nenhuma. Porque o problema não é o resto da coisa. O problema é o governo argentino que torra dinheiro e não gera valor nenhum. Para para pensar, vamos usar o yuan ao invés de dólar. Beleza, lindo, que maravilhoso. Ok. Quanto que a Argentina vende para fora para receber yuan? Ah, nada, né? Porque o Alberto Fernandes proibiu exportação, botou obstáculo para exportação, botou tarifa para exportação, não vende nada em yuan. Ok, não tem yuan também. Adiantou o que mudar para o yuan? Ah, vamos mudar para, sei lá, rublos russos ou reais brasileiros, ou seja lá o que for. Não resolve. O problema não é esse. O problema não é o dólar. O problema é o governo argentino. Enfim, e aí o que acontece? A Argentina está quebrada. E ela já deu calote não sei quantas vezes. Aquele negócio. Ninguém quer emprestar dinheiro para caloteiro. Por quê? Você sabe que se você emprestar dinheiro para caloteiro, meu amigo, tu vai levar calote, cara. Para que que tu vai perder, vai ter tua dor de cabeça? Tem um monte de gente boa, gente pagador honesto aí, querendo pegar dinheiro emprestado contigo. Para que que tu vai emprestar dinheiro para caloteiro? É exatamente isso que acontece com a Argentina. A Argentina já deixou de pagar a dívida tantas vezes, já fez auditoria cidadã da dívida, como algumas pessoas gostam de falar aqui no Brasil. Não, não, fazer uma auditoria para ver o que a gente vai pagar, o que a gente não vai pagar e coisa e tal. Aí, ó, tomando o cu. Por quê? Porque o cara que te emprestou, ele não quer saber de porra de auditoria nenhuma, ele te emprestou dinheiro e quer receber, porra. Aí tu vem com essa, acha lindo, né? E aí, não paguei, me dei bem. Não paguei a dívida. Olha só, se dei bem nessa, né? Coisa e tal. E aí você se ferra. Por quê? Porque ninguém mais quer emprestar para você, meu amigo. Caloteiro é caloteiro, porra. É o que está acontecendo com a Argentina. Aí, o Lula quer ajudar a Argentina, né? Lindo de morrer, beleza, né? O Lula, a gente sabia que ia fazer isso, né? E ele quer ajudar com o seu dinheiro, você sabe, né? Mas antes disso, ele tentou usar o Banco dos Brics, né? Ele foi lá no Banco dos Brics, agora o Brics está na mão do Lula, tá? A Dilma lá, que é presidente do Banco dos Brics e coisa e tal. E o Lula mandou essa, né? Foi lá falar, não, empresta para o caloteiro. O caloteiro é gente boa. O caloteiro é legal. Ele fala bacana. Joga futebol bem, eu ouvi dizer. O caloteiro é muito gente boa. O Banco dos Brics, infelizmente, tem um artigo, aqui eles falam até que isso aqui, ó. Não foi possível... Aqui, ó. Não tivemos tempo para mudar o artigo que impossibilita esse empréstimo. O artigo que tem lá no Estatuto do Banco dos Brics, que fala não emprestar dinheiro para caloteiro. Não deu tempo de mudar esse artigo, então o Banco dos Brics não pode emprestar para a Argentina. É o mesmo motivo que o Banco da Europa não empresta, o Banco dos Estados Unidos não empresta. O problema é o artigo? Não. O problema é o calote, porra. O problema é o governo argentino. O problema é o caloteiro nesse troço, né? Enfim, é isso daí, né? Aí, ou seja, não conseguiu ajudar a Argentina pelos BRICS. Os BRICS um pouquinho mais espertos que o Lula. Que o Lula não, né? Um pouquinho mais espertos que o brasileiro. Porque o brasileiro vai emprestar. A gente vai falar daqui a pouco. O Brasil vai emprestar para a Argentina. O pessoal mais esperto, pelo menos lá, eles não votam no Lula, né? Apesar de ter aceito a Dilma naquele negócio. Aceitaram a Dilma. Já viu aquele meme do garotinho jogando no controle, assim, com o fio desligado? Ele crente que está dirigindo o Banco dos BRICS, ali no console, e está só ali mexendo as alavanquinhas, assim. Pois é, por isso que eles deixaram a Dilma lá. É função honorífica, honorária, sei lá. Enfim, o Banco dos BRICS recusou o empréstimo para a Argentina, né? Mas, amigo, o Lula, e eu falei isso antes da eleição, o Lula vai se eleger para ajudar os amiguinhos da América Latina. Vai dar dinheiro para a socialada toda da América Latina. E dinheiro a fundo. A gente nunca mais vai ver a cor desse dinheiro, que é o seu dinheiro, que é o meu dinheiro, feito dos impostos aí que roubaram da gente. Esse dinheiro vai ser mandado para a Argentina, vai ser mandado para a Venezuela, vai ser mandado para a Bolívia. E não vai ter nenhuma, não vai reverter em nada de positivo para o Brasil. E, no final das contas, a gente nunca mais vai ver esse dinheiro para a gente. Por que o Lula vai fazer isso? Porque o Lula sabe que ele não ganha eleição no Brasil. Ele quer a ajuda desse pessoal todo para ele dar golpe aqui no Brasil. É isso que o Lula quer. Por isso que ele está dando dinheiro para esse pessoal. Ele quer integração latino-americana. Por quê? Porque ele não ganha eleição aqui, mas já que ele está ajudando a Argentina, ele espera que o exército argentino invada o Rio Grande do Sul, alguma coisa assim, o exército da Venezuela invada lá pelo norte para garantir o golpe que ele vai dar aqui. Aí aqui, o Lula já disse, isso aqui não é velho não, esse papo do gasoduto lá de vaca moerta não morreu não, está aqui. Dia 30 do 5, ontem, não, antes de ontem, Lula disse que não há mais obstáculos para o BNDES financiar o gasoduto da Argentina. O BNDES vai ajudar. Adivinha quando, em qual ciclo do metaverso, depois que o universo tiver o Big Crunch acabar, e se tiver um novo Big Bang, e surgir um novo universo, imagina em qual ciclo do metaverso isso vai receber esse dinheiro. Pois é, nenhum deles. Nunca mais vão ver a cor desse dinheiro. Aqui, o Brasil estuda dar crédito para a Argentina comprar produtos brasileiros. Aí você pode falar, não, mas aí a Argentina está comprando produtos brasileiros, então, beleza, não estamos perdendo dinheiro. Não, lógico que estamos perdendo dinheiro. Para para pensar. Tu dá dinheiro para o caloteiro, o caloteiro compra o teu carro. E aí o caloteiro não te paga o empréstimo. Olha só, você deu o seu carro para o caloteiro, pronto, pronto. Faz as contas, você deu dinheiro para o caloteiro, mas é para o caloteiro comprar o seu carro, para comprar o seu produto. Aí ele comprou o seu produto, comprou o seu carro, beleza, você entregou o carro para ele, ele comprou, com o dinheiro que você emprestou. Aí na hora dele pagar esse empréstimo, ele, caloteiro, ele não vai pagar. Aí você chegou, você deu o carro para o cara. É isso que o Haddad está querendo fazer aqui. É isso que a gente vai fazer. Com o seu dinheiro, com o meu dinheiro, com o nosso dinheiro, para ajudar os amiguinhos latino-americanos. E não vai ser só a Argentina, não. É que já falou aqui, não que vamos ajudar a Bolívia, a Venezuela, a Guiana. É, meu amigo, se prepara, acorda cedo amanhã para trabalhar mais, meu amigo. Tu tem que ajudar esse pessoal todo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. e se inscreva no canal.